Começou. Cadê o pessoal? Boa, gente. Já vou mostrando aqui como hoje é menu especial de as namoradas. Eu já arrumei a mesa bem bonitinha, olha que linda. Pega uma louça mais bonita que você tiver em casa. Essa é a mais bonita que a gente tem em casa? É uma das. Achei fofa. Essa é da Tênia Bolhão. Aqui os ingredientes. Muito chique, gente. Mas é linda a louça. Olha as florzinhas. Bem romântica. 8h30 a gente começa, pessoal. Boa noite. Eba, que bom que você estava esperando. Giovana Brito. Será que a tia da Jo? Não. O Eba, muito chique. Adora. Muito chique, né? Aqui tudo é muito chique, gente. Coitada dela. Vou começar pelos paninhos. Menu de hoje é espaguete de pupunha com molho de... Cogumelos e aspargos e mousse de chocolate. Ah, gengibre. É verdade. Mas eu queria explicar sobre as receitas. Hoje, eu quis dar uma gourmetizada aí. A gente fazer uma coisa mais elaboradinha. Por conta do Dias Namorados. Para ser um momento mais especial mesmo. Por isso, a sugestão do espaguete de pupunha com molho de cogumelos. Um pouquinho de aspargos e gengibre. A maioria dos ingredientes aqui de hoje são afrodisíacos. Afrodisíacos. Especiais para o Dias Namorados. Eu vou ficar quieto. O pessoal está entrando. Como é que está? Está entrando. A gente começa... Vamos dar cinco minutinhos. Daqui a pouquinho, pessoal. É denunção de oito minutos. Boa, Ana Luísa. Ela falou, desmaquei meu compromisso para ver. Ai, que maravilha. Boa. Sucesso, pessoal. Obrigado pela... Não sei se fala audiência. Fala audiência? A audiência aqui também? A audiência, ué. Muito metida. Nós não estamos na televisão para falar audiência, porra. Mas o projeto Luz Aidana Genitê continua. Eu postei a foto e coloquei a hashtag. Porque eu vi que o pessoal já fez a hashtag lá. Então, por favor, colaborem, gente. O que você está fazendo? Eu estou descascando o gengibre. Tá bom, pessoal. A gente vai falar tudo direito depois, tá? Vamos por parte. Fala um pouco sobre esse macarrão de pupunha. Ah, vou falar. Sugestão de bebida para harmonizar. Bom, pessoal. A gente vai ser um vinho... A gente está com um vinho rosê aberto na geladeira, na verdade. Isso, é dele mesmo. Então, a gente vai tomar um vinho rosê que está aberto. Como é um prato mais light, uma... Aí deve ser um prato mais leve mesmo. Não é uma comida tão pesada mesmo. Isso. Então, é... Um vinho mais leve é recomendável. Um vinho branco, mais um vinho rosê. Ou champanhe, né, gente? Para brindar. Champanhe é super romântico. Você pode usar o morango para colocar na champanhe. Falar um pouco sobre o espaguete de pupunha. Aqui, eu comprei já pronto no supermercado. Vem uma bandejinha já com a pupunha já assim, desfiada, que parece um espaguete mesmo. Você pode fazer a mesma receita usando abobrinha ou cenoura também. Mas a gente está tendo aquele utensílio que faz espaguete. Eu não tenho. O utensílio que é esse? Eu não sei onde é que é. Ah, é um negócio que você coloca e gira, vai sair o espaguete. Mas como é que corta? Não, ele já vem assim. Não dá para você... Não, mas estão perguntando. Na minha cidade eu não tenho. Como é que corta? Não tem o quê? Esse nem o espaguete aí, chicoso, hein? Esse maco. Não, o ideal é já vir assim. Se não vem a pupunha inteira, daí você tem que cortar no meio, fazer fatias o mais fino que você conseguir e depois cortar em tiras. Pode colocar no ralador também. O Arthur Muniz aí deu a sugestão. No ralador? Mas aí vai ficar um fio curto. É, bom. Tem que ser um ralador para isso, para deixar um fio mais compridinho, entendeu? Certo? Então pode ser também abobrinha e cenoura. Abobrinha e cenoura, fica uma delícia. Ou também você pode fazer uma massa, óbvio, um espaguete normal e fazer esse molho que a gente vai fazer. Também fica muito delicioso. A gente está fazendo só... Tem no pão de açúcar? Tem no pão de açúcar. Eu comrei no pão de açúcar esse espaguete, por sinal. Mas aqui em São Paulo tem muitos supermercados. Mas como é uma coisa que estraga muito rápido, geralmente, às vezes, tem dias que você vai chegar lá e não vai ter, entendeu? Boa, Arthur. Obrigado, cara. Será que a gente pode começar? A gente pode começar. Ainda tem gente entrando? Como é que está? Se a gente ainda tiver gente entrando... Tem 100 pessoas. 105. Obrigado. Bom, pessoal... A gente ainda tem que fazer a cozinha, tá? Vamos começar, então. Bom, repete tudo no começo. O que você está cozinhando? Nós vamos fazer um espaguete de pupunha com molho de cogumelos, um pouquinho de gengibre e aspargos. E a gente vai fazer uma mousse de chocolate acompanhada de morango, bem básica, tá? Nós vamos começar pela mousse de chocolate. O ideal é que ela fique pelo menos umas 6 horas na geladeira. Aqui a gente vai dar uma adaptada, eu vou colocar um pouco no freezer, pra gente poder comer depois. Mas o importante é vocês aprenderem o passo a passo. Então, não tem problema, né? Pode ser macarrão normal, viu, pessoal? Pode, pode ser macarrão normal, compra um espaguete bacana, um pene, um fettuccine, qualquer massa que você quiser. Fica muito gostoso, tá? Boa, Alê. Aprende aí. Quem quer? Alê. Alê é... Pode ser miojo também, pessoal. Ah, pode mesmo. Se tiver miojo, vai ser miojo. Só não põe o tempero do miojo e faz o molho. Ah, é, só não põe aquele saquinho que tem junto. Faz o molho gostoso. Então, vamos começar pela mousse, tá? Aqui eu tenho 100 gramas de chocolate meio amargo, tá? Tem que ser meio amargo só? O ideal é que seja meio amargo ou amargo, pra dar uma textura melhor na mousse e ela não ficar tão doce, tá? E 30 gramas de manteiga sem sal. Você pode substituir a manteiga por azeite. Acreditem, fica bom. Fica mais leve a mousse. Mas hoje nós vamos fazer com manteiga. Vou colocar no micro-ondas, um minutinho, aí a gente olha pra ver como é que tá, se já derreteu. Se precisar, a gente coloca mais. Um minuto. Pessoal, a receita depois já tá no site? O que que tem no site? A mousse de chocolate já tem a receita no site, no blog, luizazaidan.com barra blog. Luisa com Z. Tá? Agora vamos vir aqui pra batedeira? Vamos. Chega mais. Nós vamos bater primeiro as gemas com açúcar, tá? É, são 60 gramas de açúcar e 3 gemas. Vou jogar o açúcar aqui. Lembrando que tudo tá no site, pessoal. Se não tiver, a mousse tá lá, o espaguete não tá, mas a mousse com certeza tá. A mousse, a receita que vocês vão encontrar no blog é com... Manteiga. Com azeite. É com azeite, tá vendo? Quem perguntou do azeite já tá aí. Fica muito bom, gente. É a mesma medida, tá? Então vou separar aqui a gema e a clara. Vou jogando a gema aqui. São 3 gemas. Peraí que... Vamos colocar tudo aqui, eu já pego o chocolate. Duas. Três. É, pessoal, isso aí requer um pouco de habilidade, tá? Ah, hoje em dia existe separador de... E gemas tem uma técnica boa. Você joga na sua mão e abre os dedos assim e deixa a clara escorrer. É que aí suja a mão, tem gente que não gosta, tem nojo, tá? Aí aqui nós vamos ligar a batedeira e vai bater até formar um creme meio esbranquiçado, tá? Vocês vão ver. Vai fazer muito barulho agora, não vai ter jeito. Luisa Zayder, o seu site é www.luisazayder.com.br Luisa Zayder.com só. E o blog é .com barra blog. Procura no Google Luisa Zayder. Ó, pessoal, como se escreve Zayder, vocês vão ficar aí comigo. Hoje vai ser espaguete de purpunha com molho de cogumelos e gengibre. E mousse de chocolate com morango. Eu vou pôr mais um minutinho, tá aqui nesse óleo do cliente. Vem aqui, ó. Será que dá pra ver como fica bem esbrançado? Percebe a cor? Já tá bom. Vou levantar, peraí. Ó, fica um creme esbranquiçado, tá? Açúcar com gema. Uma gemadinha básica. Vou pôr aqui. Ó, aqui, ó, derreteu a manteiga e o chocolate já tá meio mole, já é o suficiente. Porque se você deixar muito, o chocolate pode queimar. Aí você vai mexendo que a manteiga e o chocolate vão sumindo aqui, ó. Tá? Dá pra ver? Dá. Pode bater no mixer? O quê? A gema com açúcar? Não, tem que ser na batedeira isso daí, senão não vai dar a textura que a gente quer. Tem que ser na batedeira. Na batedeira. Dá pra fazer no banho-maria assim, derreter as coisas. Ah, dá sim. É que eu acho mais prático o micro-ondas, gente. Daqui a pouco eu não tinha micro-ondas. Ah, tudo bem, faz no banho-maria. Ó, tem que ficar um creme meio grosso, tá? Tá bom demais. O cheiro tá bom. Aí, nós vamos colocar... Deixa eu colocar nesse pote que é maior, pra ficar mais fácil pra mexer. Nós vamos colocar as gemas com a clara aqui. Eu vou deixar o espaguete com punha por último, porque ele é bem rápido, ó. É tipo... Vai misturando, feito e já tá pronto pra comer, tá? Vamos pegar aqui o creme. E agora mistura esse com esse. É a gema batida. Gema batida com açúcar. Eu não sou da área gastronômica, não. Mas é que eu gosto de comer mesmo. Por isso que eu sei, tá, pessoal? O que que estão falando? Seu marido também é da área gastronômica, ele sabe tudo. Ele gosta até de comer. Agora que a gente mistura... Obrigado pelos corações, pessoal. Podem dar mais. Mistura bem. Aí, aqui... Eu preciso lavar a batedeira para fazer... De novo? As clarinete. Ah, é pra mostrar essa clarinete. Não temos duas batedeiras, temos apenas uma. Nossa, bem aqui. Vamos mostrar o que a gente ganhou? O que a gente ganhou? O novo detergente e sabão para lavar a mão da Tânia Bulhões. É uma linha especial para chef. É super cheiroso. E olha o detergente, faz um monte de espuma. Eu gosto que não faz espuma. Odeio detergente que não faz espuma. Gente, vem cair. Vão tirando dúvidas. Façam perguntas. Pessoal, já me reclamaram uma vez que eu não estava lendo algumas mensagens. É que não sei se aparecem todas aqui, tá? Então, se às vezes é muita gente falando ao mesmo tempo, não sei se aparecem todas. Se não responder na primeira, tenta de novo. Que a gente responde. Que eu tento responder todas que aparecem, tá? Não podem tirar dúvidas, pessoal. Coisas aleatórias, não necessariamente dessas receitas. Podem perguntar também, tá? O que vocês quiserem. Ninguém está perguntando nada? Não, o pessoal acha que está prestando atenção. Então tá. Aí, ó, seca bem a batedeira. Não pode ter nada de água para você fazer a claridade. Sugestão de entrada. Sugestão de entrada. Vou falar alguma coisa que tem no blog para vocês pegarem lá a receita. Um tartar de salmão. Bem gostoso. Que a gente já fez aqui no Periscope também. Que já fez aqui. E tem a receita lá no blog. Aproveitar que está friozinho uma sopa. A gente tem lá no blog uma sopa de abóbora, de manjoquinha. Creme de palmito que a gente fez aqui também. Obrigado, pessoal. O que mais? Salada Caprese também tem no blog. Nossa, está toda suja. Deixa eu falar. Salada Caprese também tem no blog. É uma opção leve e o manjericão é afrodisíaco. Duas perguntas, Lu. Qual a diferença entre manteiga com sal e sem sal na receita? Em sabor, em textura, nada. Mas é ideal você usar sempre a manteiga sem sal. Ela é mais neutra para tudo. A manteiga salgada, você compra aquela de latinha, que é para passar no pão, deixa ela fora da geladeira, que ela fica molinha, fica gostosa. Estou te chamando e falando que você é muito fofa. Obrigada, gente. E você tem planos para ir para o Rio? Sim, se tudo der certo, em julho eu estarei aí. Junho ou julho? Julho. Olha, pessoal, acompanhem lá no Instagram a Lu, que ela vai falar de receita do Rio. O site é a Luisa Zaidan. Procura no Google que você acha o site. Luisa com Z, zaidan.com.br São quatro claras, tá? Então eu quebrei mais um ovo aqui. Vamos ligar na velocidade máxima de novo. Tem canal no YouTube também, pessoal. Instagram, Facebook. Tudo, toda a velocidade. E aqui, essa receita, a gente dá basicamente duas muffins mesmo. Então é ideal aí no dia de namorado, para duas pessoas, tá? Você não está falando quantidade? Hã? Você não está falando quantidade. Eu falei. Então, 100 gramas de chocolate, meio amado, 30 gramas de manteiga central, 60 gramas de açúcar, 3 gemas e 4 claras. 3 gramas de açúcar. Ah, que legal. Se não dá certo. Deve dar mesmo. Gente, tem que ser uma boa batedeira, hein? Faz diferença. E aí, o truque é, para você saber se as suas claras estão em neve ou não, você vira o pote. Se cair, começa de novo. Se não cair, é porque está bom. Pode virar aos poucos, pessoal. Não precisa virar tanto. Bora lá. Agora tem um segredinho aqui, tá? Que a gente precisa mexer devagar e aos poucos, sem por força. Se não, todo o efeito da clara em neve vai-se embora. Então, a gente vai mexer. Coloca um pouquinho e mistura. E, pessoal, faz uma diferença, tem uma boa batedeira para fazer a mousse, viu? A clara fica num ponto super diferente. Ó, bem... Obrigado, Dora. Delicadinho. Bem devagarinho. Lu, você sabe dessa história de gema com e sem película? Como é que é? Gema com ou sem película? Ah, se você quiser passar a gema na peneira, pode passar. Na peneira que tira a película. Mas qual que é a diferença? É porque dizem que dá cheiro, fica com cheiro de ovo. Mas eu te garanto que essa daqui não vai ficar. Aqui só estamos sentindo cheiro de chocolate, viu? Não é? Dá certo fazer com chocolate branco ou a receita é outra? Não, eu nunca testei, mas eu acho que com chocolate branco não deve dar certo porque ele é muito mais gorduroso. Então, de repente, fazer ele sem usar a manteiga, talvez dê certo. Fazer só com os ovos. Porque ele já tem muita gordura. Com chocolate ao leite dá certo. Mas eu acho que fica muito doce. Tipo, muito açúcar. Então, eu prefiro fazer com o meio amargo. Pessoal, quem perdeu o começo, lembrando que fica por 24 horas disponível aqui no próprio Periscope, tá? É só entrar na Lua, assine os seus recentes. Já que vocês já seguem a Lua, dá pra assistir nas próximas 24 horas, tá? E aí dá pra continuar dando o coraçãozinho, só não dá pra tirar dúvidas ao vivo. Dá certo com chocolate diet? Minha sogra tá perguntando. A minha mãe? Não, a minha sogra. A sua, a minha sogra. Minha mãe. Sua mãe? É a sua mãe. Não, a minha mãe que tá perguntando? É. Ah, tá. Deve dar, mãe, com certeza. Ela dá aula em São Paulo, sim. No site tem todas as informações. Olha, vocês viram que eu misturei bem devagarinho? Se você quiser deixar uns pedacinhos de clara assim, ó, no meio, pode deixar, tá? Aí nós vamos colocar aqui no gatinho. Cobre com um filme plástico e leva pra geladeira por pelo menos umas 4, 5, o ideal é 6 horas, porque aí ela fica perfeita. Aí eu vou encher, né? Porque fica bem mais gostoso. Ok? Mousse? Vamos passar o filme e eu vou colocar no cícero pra gente poder comer hoje, né? Vamos começar a segunda-feira. Você, né? Nada, White. Você pode servir também num bolo de vida, assim, pra uma taça bonita. E aí serve pra todo mundo. Mas como foca aí no dia dos namorados, a gente pensou em potinhos individuais. Então, peraí que eu vou colocar aqui embaixo. Nossa, não tá. Eu vou fazer assim, vou pôr uma aqui e uma na geladeira. Ok? Mousse feita, depois a gente serve com morango. Morango é só pra decorar, é isso? Só. Pra acompanhar. É. Tá? Podemos começar, então, com... Faz um tour pela cozinha, vixe, pessoal. Não tem tanto tour pra fazer. A cozinha é isso. Aqui, ó. A gente pode mostrar os armários, olha. Utensílios. Galheres. Panela. Estão perguntando se colocar uma pitada de flor de sal na hora de servir. Ah, fica muito bom na música de chocolate, morango de sal. Inclusive, na receita que tá no blog, eu falo pra colocar uma pitadinha de flor de sal. Boa. Fica muito bom. E pra fazer suflê de chocolate é a mesma coisa? Não. É outra receita. Suflê é outra receita, pessoal. Bom, vamos lá começar o nosso pupunha? A gente vai cozinhar ele igual macarrão, só que é bem rapidinho, tá? Deixa eu ligar aqui de volta. Ju, a Guerra, eu tenho que responder todos. É que às vezes não aparece mesmo. Quem? Não perguntaram. Ela falou, adoro quando vocês me respondem. Vou pôr um pouquinho de sal na água. Mesma coisa do macarrão, tá? A gente vai colocar a pupunha enquanto ela cozinha. Rapidinho, são cinco minutos, a gente vai preparar o molho numa frigideira. É muito, muito, muito simples e extremamente delicioso. Obrigado. Não, grávida, pode ficar aí. O que que foi? A grávida falou que a tentação tá grande, ela quer sair da transmissão. Não, 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 fica aí. Vai ser bom. Vou colocar tudo aqui. Esse aqui é light, acho que grávida pode comer esse ou não. Mas a grávida não é light ou não? Ah, não? Mas é bem leve. Não tem problema passar um desejozinho. Agora, peraí, deixa eu trocar aqui que vai ficar melhor assim, né? Agora nós vamos aqui pra frigideira. Então, pessoal, a gente falou que o pupunha você pode substituir por abobrinha ou cenoura. Ou por macarrão normal. Ou macarrão normal mesmo. Frigideira, de preferência uma frigideira mais altinha, tá? Isso aí foi uma bandeja só de pupunha, né? Isso, uma bandeja só. Essa foi uma bandeja só, tá? Então é bastante que vem na bandeja. Ah, o dia de navarro tem que ser bem servido, né, gente? Bem tanto. Tem que trabalhar depois. Não, não. Azeite na frigideira. Daí nós vamos refogar cebola. Não precisa pôr muito na cebola pra não ficar com bapho, né? Nem muito árido, né? Pra ficar o cheirinho de bolo. Cebola. Ai, que cheiro bom. O sabor do gengibre fica muito forte. Não, a gente vai pôr super pouquinho, a gente vai ralar ele. Então vai só o suco dele, fica super suado. Um dente de alho. O alho não combina com as nossas namoradas, mas combina muito bem com os cogumelos. Então, você põe só um dente, só pra dar sabor, tá? Aí aqui, a gente vai colocar primeiros aspargos. Eu cortei eles em rodelas bem fininhas, ó. Quase tiras, tá? Tirou a casca e pôs ele em rodelas fininhas. É, tira, não é casca, né? A gente dá uma despelada nele, porque a pele dele, a primeira pele é muito fibrosa, pra mastigar é muito ruim. Então você tira a primeira pele dele e pica ele fininho. Isso. Aí nós vamos jogar os cogumelos aqui. Eu tenho o shimeji. Segunda-feira, às vezes, eu sofro um pouco no supermercado pra achar as coisas. Eu queria ter colocado shiitake. O pucunha a gente tá cozinhando igual... Igual macarrão, mas é cinco minutos só. É o tempo de fazer o molho, tá? O aspargo não precisa cozinhar, não. Ela faz direto na cozidura. E aí ele vai ficar al dente, fica perfeito, ó. Por isso que ela cortou bem fininho. Se põe pedaço muito grosso, ela não vai amolecer tanto. Exato. E não é pra ficar molinho, molinha. É pra dar uma textura mesmo. Shiitake. Opa, desculpa. Cogumelo Paris. Fateado bem fininho. Nós vamos deixar tudo dar uma refogada junto aqui, tá? Esse pucunha a gente comprou pronto já, tá? Ele já vem numa bandejinha aqui em São Paulo. A gente achou, no próprio pão de açúcar, assim. A gente achou ele pra comprar. Se não tiver, daí tem um trabalhinho manual pra fazer isso. Ou também pode ser agobrinha e cenoura. Ou macarrão normal, gente. Ou macarrão normal. Também resolve. É que aqui a ideia é ser um pouco mais light, né? Com a pucunha. Ela, ele tá fervendo igual macarrão normal. O pucunha. Ali, ó. Vou até baixar, que a gente não... Tá? Então, esse é o macarrão normal mesmo. Água com sal? Água com sal. Água com sal também. Olha, aqui já vai murchando, tá? Aí a gente vai colocar o gengibre. Eu já descasquei ele. Só dar uma roladinha. Dá pra substituir o aspargo? Dá, dá pra substituir. É que o aspargo já é a flor de zirco. É, ele é do aspargo e dá pra fazer sem ele. Dá pra fazer só com cogumelo. Só com cogumelo, pessoal. Aí, ó. Colocou o gengibre, dá uma última misturada. Daí, aqui o ideal é você colocar um pouquinho de creme de leite. Pra dar uma textura de molho. Mas como o marido não pode leite, nós vamos substituir aqui... Opa! O leite de castanha. Vou pochar um pouquinho. Só pra ter uma texturinha de molho, tá? Tá vendo? Bem pouquinho. Tamo junto, Joaguia. Gente, o cheiro tá bom, viu? Nós vamos colocar agora sal e pimenta, que a gente não colocou nada. Pode ser sal fino ou esse, tipo, pra moer na hora. Não existe uma regra. Uma pimentinha do reino. Ai, eu esqueci de colocar aqui, ó. Eu cortei, tem uma pimentinha dedo de moça. Pra dar um... Uma pimentada aqui no molho. E aqui tá pronto, gente. Ridículo, vai? Só isso? Só isso. Vamos experimentar. Tudo que a gente serve pra alguém, a gente experimenta. Pra ver se tá bom de sal, de temperos. Se precisa cozinhar algum demais. Sim, tirou a semente da pimenta, sim. É só a polpa da fruta mesmo. E aquele meiozinho também você tira. Tá top. Calma que eu não peguei o seu... Gente, nossa, ficou muito bom. Ah, foi mais delicioso. Agora, vou escorrer esse... Esse espaguete, peraí. Que a pimenta tá cheia, né? Nossa, tá uma delícia. E aí, eu vou montar o prato. E tá pronto. E esse negocinho aqui? Calma, eu vou decorar. Deixa eu desocupar um pouquinho, né? Bom, aqui, eu vou tentar fazer um esquema pra ficar bonitinho o prato. Pega um gatão e uma colher grande. E aí, você dá uma enrolada aqui, ó. Isso a gente não vai poder ajudar, não, viu, Andressa? Que Deus do céu. Não, não muda muito o sabor, não, se não colocar gengibre, tá? Ah, o gengibre é só pra dar um tchanané no molho. O ponto correto do pupunha, como é que a gente sabe? É cinco minutos, ele tem que ficar meio al dente. Se você deixar de margem, ele cozinha muito. Daí, ele passa um pouco, tá? Pode caprichar no molho, pode deixar cair um pouquinho, assim, ó. A gente põe um verdinho. Mais um, pra dar um... Uup! E eu vou colocar um fio de azeite. Que tal, gente? Não tá bonito? Perfeito pro dia dos namorados. Só temperos e ingredientes super afrodisíacos, estão pro momento especial. Se você quiser colocar também uma pitadinha de curry, fica ótimo. E espero que vocês tenham gostado da receita de hoje. Mas calma, e o mousse? Como é que a gente faz com o mousse? Calma. O mousse, o problema é que ele ficou muito pouco tempo no freezer, entendeu? Então, eu vou mostrar só como que você pode fazer pra servir. Pode ser? Pessoal, o mousse depois ela posta uma foto, vocês olham a mousse pra ver. Ah, boa ideia, boa ideia. Vou deixar ela ficar pelo menos mais uns 40 minutos aqui no freezer. Aí mais tarde eu posto a foto da mousse pra todo mundo ver. Decorada com morango. Com morango, tudo bonitinho. Aí, pessoal. Então, o pupunha. Com molho de cogumelos e aspargos. E gengibre. E gengibre. A pimentinha também é especial, dá um sabor bem incrível. Espero que vocês tenham gostado. Que vocês preparem essas receitas hoje no Dia dos Nos Amorados. Nada de ficar indo em restaurante, porque pega fila, é trânsito e é tudo caro. Prepare você mesmo, isso vai ser muito mais especial. Ela pode fazer um snap montando a mousse também. Ah, boa ideia. Pra quem não segue ainda no Snapchat, é Luz Aidan no Snapchat, gente. Tenha, tô perguntando uma curiosidade. O quê? Tem alguma coisa que você não come de jeito nenhum? Ai, tem. Ostra. Detesto ostra. Não como de jeito nenhum. Nunca consegui comer. Não tem jeito. Eu também não sou muito fã de ostra. Ostra é super indicada pro Dia dos Nos Amorados, porque frutos do mar, no geral, são ingredientes super afrodisíacos. E são leves. Mas a ostra não me pega. Eu vou ficar no pupunha com os cogumelos mesmo. Bom, pessoal, é isso. Lembrando que o vídeo fica disponível por 24 horas aqui. Tá bom, Luísa. Chega de... Camarão combina com cogumelo? Combina. Pode fazer com camarão. O vídeo fica disponível 24 horas aqui no Periscope mesmo. E dúvidas, qualquer coisa, tem a... Pode ser via Instagram, via YouTube. A Lu, sempre que possível, ela tenta tirar todas as dúvidas, tá bom? Lembrando que vocês podem dar coraçãozinho mesmo quando vocês forem assistir de novo. Tá? Não é só o vivo que funciona, não. Muitos corações. Renata, boa sorte pra você e pro bebê pra matar essa vontade que você ficou, tá? Pelo menos você aguentou até o fim. Olha que bom. Gente, segunda-feira que vem tem mais, hein? Segunda-feira que vem tem mais Periscope. Tchau. Tchau, tchau pessoal. Até mais. Tira foto, seu celular. Obrigado.